O terceiro caso aqui é de fatoração, fatoração por diferença de dois quadrados. Então, vimos na parte de produto notado, o quadrado da soma dos termos, o quadrado da diferença dos termos e o produto da soma pela diferença dos termos, vai ser exatamente mais ou menos isso. Então, vimos que nós temos aqui a mais b vezes a menos b. O produto da soma pela diferença dos termos é igual a a² menos b². Então, nós podemos dizer o seguinte. Nós podemos concluir também que é a mesma coisa. a² menos b², isso aqui é igual ao produto da soma pela diferença dos termos. Então, a mais b, certo? vezes a menos b, vai dar o mesmo, certo? Então, nós podemos fazer o quadrado, o produto da soma pela diferença dos termos dessa forma, certo? Então, para fatorar a diferença dos quadrados, basta determinar as raízes quadradas dos dois termos. Extrair a raiz quadrada dos dois termos. Então, vejamos aqui alguns exemplos. Deixa eu colocar alguns exemplos aqui. Exemplos. O exemplo de número a. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui. x² menos 49, por exemplo. Então, só basta pegar as raízes dos quadrados, né? Dos dois quadrados. Então, pegando a raiz desse aqui, desse primeiro. Então, isso aqui vai ficar o quê? Qual é a raiz quadrada de 49? É 7, né? Então, isso aqui vai ficar x mais 7 vezes x menos 7. Vai ficar mais ou menos isso, certo? Mais ou menos isso aí. Ou seja, o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Ficaria isso. Vejamos outro exemplo aqui. Exemplo de número b. Eu tenho aqui 9a² menos 4b². Então, vai ser o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo, né? Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, isso aqui vai ficar 3a. Qual é a raiz quadrada de 4b²? Vai dar exatamente, certo? 2, né? Fica 2b. Como é o produto da soma pela diferença de dois termos, você faz justamente o produto da soma pela diferença das raízes dos dois. Então, fica 3a menos 2b. Pronto. Está resolvido. Vamos colocar aqui mais um exemplo. Exemplo de número c. Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. a², certo? Menos 25. Basta tirar as raízes quadradas dos dois termos. Então, aqui no primeiro vai ser a e no segundo 25, é 5. Então, você faz o produto a menos 5. Pronto. Então, é isso. Fatoração por diferença de dois quadrados, você faz desta forma. Está certo? Ok?